Música E a gente tem que mostrar tudo que tem na Praça 14 Bis, né? Você sabe que tem o McDonald's, tem o Cri Shop, tem também aqui o ex-parquinho, agora no terreno baldio Aqui tem a bocha e aqui tem o recanto dos advogados, dos advogados, os recantos dos aposentados, é isso mesmo? Não, o recanto dos aposentados, sim Com certeza, então vamos apresentar essa... Cheguei gente! Falei que eu vinha? Ou eu não disse que não vinha? Porque se eu não viesse eu não tava aqui Não é verdade, gente? Estou usando Evoke, o óculos dos profissionais, o Willian o tempo todo me pedindo pra usar o óculos Tá pedindo, tá pedindo, deixa eu usar, isso aqui é Evoke, é um óculos de alto gabarito O óculos do Ciclope É o óculos do Ciclope, é o óculos de soldador, é o óculos da rave, de quem é o quê? Que é boy, é boy, quem que é o representante aqui? Quem é o bom aqui, o seu zado? Aqui é o seu Willian Seu Willian? Seu Willian Seu Willian, deixa eu ver Tudo bem, seu Willian? Tudo legal Ninguém ganha de você na tranca aqui Não, não, eu sou o mais ruim Também tá prestigiando a festa, também faz parte da família Putzgrila É isso mesmo, como todos sabem, eu já fiz várias participações no Putzgrila E tô aqui parabenizando esse quinto aniversário do programa Putzgrila Tá certo, quer mandar um recado, um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra vocês mesmo do Putzgrila, que há cinco anos vem fazendo um trabalho bacana, animando a nossa cidade do Guarujá É isso aí Olha aqui meu camarada do escoteiro Encontrei o novo, encontrei o novo Flamengo Tu gosta do Putzgrila? Amo, eu amo Curte bastante? Ótimo Ele é do grupo escoteiro, tá aqui ajudando o evento da simulação de acidente e agora vai ficar com a gente no Putzgrila Eu amo, eu amo, você é forte disso Vai ficar no palco com a gente Eu sou o Romano Fernando Então manda um alô aí pra galera do Putzgrila Feliz aniversário Feliz aniversário aí pra vocês, um beijo aí pra todo mundo Olha quem tá aqui ó, o nego do buraco do subaco cabeludo O sucesso da internet Aqui William, aqui William O sucesso da internet O sucesso da internet Tá uma loucura Roda um pedaço aí, aqui William Roda um pedaço aí da internet O nosso amor é tão bonito Esse é o silvamento de papel Escolar as casas, pode estar até o lado Sem colô quadrado, é bom O nosso amor é tão bonito O nego passa beleza pecuária Só acho que essa cara pegou fogo Depois todos apagaram na paulada Oh, 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 nega do subar cabeludo O inimigo que hoje eu quero dar no coro, dar no coro O nego do subar cabeludo vem em mim Nem que eu não perdoa nem cachorro Nego do subar cabeludo Nem que eu não perdoa nem cachorro O nego do subar cabeludo vem em mim Tem que hoje eu quero dar no coro O nosso amor é tão bonito Nossa, voltou gente É milhões de acessos que você conquistou por todo o Brasil na internet Nega do subar cabeludo vem em mim É, o nega do subar cabeludo É a mulher maravilha A mulher maravilha Ai, que delícia Tô tampando aqui É período eleitoral Rapidinho Não pode mostrar, tá bom? Por isso que eu tô tampando Isso aqui não pode mostrar antes Mas não pode mostrar na televisão antes da eleição Depois, depois pode Depois E aí, meu camaradinha, gosta do Putz Grilla? Gosto E tá no aniversário do Putz Grilla junto com a gente É Seu nome? Joe Max Já foi em bastante brinquedo? Só fui naquele e no Boi Legal E tá fazendo parte com a gente Segunda-feira vai aparecer no Putz Grilla, beleza? Dá tchau lá pro pessoal Tchau Tá gravando? Vem, William, corre, corre, seu gordo Corre Ô, amigão Tá indo embora? É Não tá fazendo a cobertura aí Viu o trabalho Mas a gente precisava de um favorzinho Seu nome? O que foi, William? Tem como jogar uma aguinha naquela quadra lá Que a gente tá sem mangueira? Vamos ver, vamos ver Dá pra fazer o possível? Oi? É, quadra de sabão Tá seca Só uns 20 litros, tá bom? Se quiser jogar 200 é lucro Não, sai daí, sai daí Sai daí, ô nego do subaco cabeludo Senão ele não vai dar água pra gente Ele vai dar água pra gente Aí, essa aqui é a dona Bimbinha Ah Então vem cá, tudo bem? Tudo bem Como que você só faz a vistoria? É É chefe dos jogos, né? Passa, vê se ninguém tá roubando Se tá jogando direitinho Certo Chegou a água! Chegou a água! Ó, Edinho, queria água Vai afundar até o teu brinquedo agora Vai ser o Titanic agora Quebre Joga a água, ó lá Nossos amigão aqui, ó Ó lá, que doido, que maluco A água criançada! Chegou! Que beleza! Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Eu tô tão alegre Obrigado por essa força Eu fiquei muito feliz Tá bom Agradecendo a molecadinha aí, né? Pessoal da Guarda Portuária De Santos Guarda Portuária Santos Santos? Tava dando o auxílio no evento deles ali E agora, até no nosso evento Tá fazendo a presença Positivo, positivo Instituição centenária E de grande respeito Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá! Aê! E agora, e essa mesa aqui, pessoal? Onde que é agora que nós vamos? É o comandante Da mesa ou de tudo? Mandem tudo aqui Tudo bem? Beleza, tudo bem Só coordenando? Só sapo Só sapo Não joga Ah, não joga? O que é isso? Aí não pode, pô Não é assim, não Joga aí Tem 7 mil litros Quer tudo ou tá bom? Não, não, tá bom Obrigado, meu irmão Obrigado, pessoal Aí dando um incentivo Valeu Beleza Vamos aproveitar aqui, Dinho Nosso Um dos nossos grandes parceiros Mais uma vez aqui Gravando um Putsgrila Animando a garotada Point Brinquedos Point Som É isso aí É um prazer estar aqui 5 anos de Putsgrila É um prazer estar com essa rapaziada toda aqui E compartilhando aqui Esse sábado gostoso Com todo o pessoal aí Toda a criançada aí se divertindo Já antecipando o dia das crianças, né, Fábio? Com certeza A gente precisa, assim De parceiros de peso, Dinho E você é um parceiro de peso ajudando a gente Pode filmar a barriga aqui Aqui, ó Aqui, ó Baixa Parceiro de peso aí do programa Putsgrila Dando sempre todo o aparato E tornando possível nossos eventos É isso aí Lembrando o pessoal aí Quem quiser no dia das crianças aí Alugar um brinquedo Pra ficar melhor sua festa aí É só chamar a Point Brinquedos aí Pelo telefone 78131255 Ou então 3012-3161 Valeu Olha só E você vai acompanhar também no Compra e Companhia A partir da semana que vem O comercial novo da Ponte Brinquedos Beleza? É isso aí Tem novidade, hein Tem um brinquedo novo aí Que vai estar estourando já no verão Que é o Boliche Humano Tá aí o Toboágua Vai ser chique, 10 Ah, é, ó No comercial o pessoal já vai poder conferir Esses brinquedos novos, né? Vai poder ver já Vai ver que é sensacional pro verão Aqui o mais marreca é o seu Lindauro Aqui ó, a tranca também? Não Aqui é outro É sueca Aqui é sueca Aqui é outro Esse jogo Esse eu sou bom Diz ele que é o campeão Mas é o mais marreca Deixa eu ver Deixa eu ver isso daí Quem é que ganha tudo aqui na É sueca? É, é, é Quem ganha na cueca aqui? Ele aí Oswaldo Oswaldo que é o bom da cueca? É Quem andar sem cueca Oi? Quem andar sem é que vai ganhar Ele anda sem cueca, seu Oswaldo? Aqui é a cueca E onde é a calcinha? Esse já é meu amigo Doutor Renato Doutor Renato Já conheçam Tudo bem? Doutor Total apoio e cobertura Total apoio e cobertura Muito feliz pelos 5 anos de Putzgrila Um programa que precisa ter no Guarujá Porque a gente vê tanta coisa difícil Tantas dificuldades E o povo precisa sorrir Vocês são exatamente Aquela peça de escape Que o brasileiro tem Que o Guarujáense tem Pra poder sorrir um pouco Poder ouvir um pouco aquilo que é verdade Mas de uma forma descontraída Parabéns a você e toda a organização do programa Vocês estão de parabéns Vocês são o orgulho do Guarujá Você de uma forma tranquila Engraçada Bem descontraída Vocês conseguem transmitir As belezas do Guarujá De uma forma bem bacana Parabéns Legal Aqui é o dominó Aqui é ou não é o dominó É Eu quero que você adivinhe aqui Quem é o Tonhão Deixa eu ver Bateu o olho aqui Ele ou o Tonhão Aqui ó É esse aqui o Tonhão Tenho certeza Ou não é Não, não Ele é errou Tem esse Ô cara Pô Que que é Tonhão não sou magro O Tonhão tá chegando ali E olha aí Putzgrila Fazendo 5 anos Juntinho Obrigado por essa oportunidade E também não deixar de agradecer também Meu amigo Léo Mendes Manuel da Fraga em Surf Que é sucesso Pessoal lá do Pesadão Pessoal também Que tá ajudando nessa festa maravilhosa Ponte Brinquedos E todos os amigos Que nesses 5 anos fizeram a festa Com o programa Putzgrila Agradecer também O pessoal aí também Da Dinamic Surf Muito obrigado Putzgrila 5 anos Tudo bem Karina Minha amiga Karina aqui Ela falou Karine Ela que participou de vários programas Putzgrila E agora ela tá aqui curtindo essa festa Tudo bem? Tudo Tá gostando? Que brincadeira Tô sim Tá sim, tá legal Tá da hora Agora eu não entendi o fato de você falar que eu fiquei com cara de bunda Mas tudo bem Não foi isso que eu falei Vamos passar um momento Vamos entrevistar o pessoal agora? Vamos Então agora com Karina Entrevistando nessa festa 5 anos de Putzgrila Coordenador da Comissão de Direitos Humanos Nosso objetivo é exatamente garantir que todos Independente de raça, cor, opção religiosa Tenham acesso ao mínimo que a Constituição garante Se todos lutarem pelos direitos humanos A nossa vida muda É possível mudar Então a OAB Aqueles que estiverem nos ouvindo E precisarem da Comissão de Direitos Humanos Pra tirar uma dúvida Ou fazer inclusive uma reclamação Nós estaremos abertos Pra poder instaurar procedimentos Pra apurar Cobrar das autoridades Aquilo que for necessário Só ligar lá na OAB 3355-6260 Nosso pessoal está lá disposto A estar agendando Eu pessoalmente vou estar atendendo aqueles que precisarem Parabéns aí mais uma vez Parabenizo, muito obrigado Doutor Renato, muito obrigado Seu Osvaldo Olha só, o programa está meio estourado O tempo está... Ô meu querido, muito obrigado Obrigado mesmo Essa força foi supimpa As crianças merecem Obrigado Vai com Deus Parabéns pelo trabalho Obrigado Está certo Olha Cátia Está meio estourado o tempo do programa Né William Mas é aniversário do Putz Grila Cátia Rodrigo Vamos deixar dar uma estouradinha Só 20 minutinhos Olá Alex Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Então, né? O que você está achando dessa festa maravilhosa? Maravilhosa A sério, rapaz? Muito bom, né? O que você tem a dizer sobre isso? Não entendi tua pergunta O que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer sobre isso? Maravilha E aqui para a gente fechar Essa é a boina da sorte? Se Deus quiser, né? Rapaz, eu vou em casa Oi, vai em casa? Já? Vai por quê? Perdeu? Joga aí Não Perdeu? Perdi Vamos falar aqui com a Joyce agora Joyce, o que você está achando dessa festa? Legal Emocionante, né? Uau Isso, bacana, bacana Quem te trouxe aqui? Quem te avisou dessa festa? Quem te deu assim... Uma menina estranha e foi lá em casa Ela me avisou Qual o nome dela? Karine Sobrenome? Matagão Senhor Anísio, olha lá O bolsofo no número 1 da praça Esse é o Senhor Anísio Conhece o Anísio? Quem não conhecia o Senhor Anísio Não conhece Vicente Carvalho Chegando agora? Olha lá, minha mãe Minha sobrinha E meu pai aqui Gente, fica à vontade aí, viu? Foi, Seuza? Pode voltar pra festa lá? Faltou o canto ali É, vamos lá Quem eu entrevisto mais eu não sei Mas vamos lá Vamos entrevistar aqui a criancinha aqui Tá com vergonha? Tá com vergonha? Não Vamos falar com a senhora aqui O que a senhora está achando da festa? Muito boa As crianças divertiram muito É isso aí, obrigada Ted Cubano, só jogador E aí, o pessoal até levanta Só pergunta ele por quê? Por que Ted Cubano? Ele começa a história dos seus votos Ó, eu vou, essa mesa aqui o rapaz levantou Essa mesa Eu vou confidenciar pra vocês Esse cara Antigamente ele dizia que era o Ted Malvadeza Aí foi lutar com um cubano lá em Cuba O cara deu um fight no queixo Ele passou só três dias na UTI Agora o Ted Cubano Foi a minha amiga Karina Entrevistando o pessoal Mandar um abraço pra alguém? É, eu quero mandar um abraço pra Cátia Aí, pro quem mais? O Rodrigo O Rodrigo E o Fernando Santos também Se vocês puderem arrumar um emprego pra mim aí Na área da TV Eu gostaria Muito obrigada Beijinho a todos Cadê o Chiquinho? Eu Cadê o Chiquinho? Cadê o Chiquinho? Me trouxe pra lá agora Chiquinho correu? Ele tá em novo itinerário Ah tá Por que Chiquinho? Fala pra ele Por que Chiquinho? Abruco, rapaz Que negócio de Chiquinho Chiquinho Parabéns pra você Esse aqui é o Marcelo, correto? Marcelo que tá fazendo um evento em conjunto com o nosso aqui A gente tá fazendo pra criançada lá E ele fez aqui, como que foi? Foi o treinamento pessoal do Adélia E um simulado de emergência Exatamente O Colégio Adélia em parceria com o NUES Que é o Núcleo de Ensino em Saúde e Emergência Realiza o curso de atendimento pré-hospitalar Que tem como objetivo capacitar profissionais de saúde em resgate Em atendimentos de emergência Na área especificamente Pra quem quer trabalhar no SAMU Serviço de Ambulância E todo final de curso Nós realizamos um simulado de atendimento Com múltiplas vítimas Que é a avaliação final do curso A gente monta um cenário Coloca os veículos Simula o acidente E as equipes fazem o atendimento E estão sendo avaliados Com toda a pressão Estresse Vítima gritando Gente maquiada Aquela loucura Que só o Putz Grila gosta E a gente sabe que chega junto Com certeza Enquanto você está falando As imagens estão sendo mostradas Que o nosso câmera pegou E a gente percebe Que tem carro batido Tem carro virado Tem fumaça Tem maquiagem Muita gente envolvida É muito bacana Exatamente Nós sempre convidamos alguns colegas Que são as vítimas Ex-alunos De outras turmas Que vêm para participar A gente trabalha com a metodologia De simulação realística O que que é? Trazer muito próximo da realidade Para que o aluno tenha vivência E tenha uma experiência prática Do que quer atender Uma ocorrência Dessa proporção Veículo capotado Criança gritando Vítima sangrando Fratura exposta Tudo isso que a gente encontra Nos dias a dias Do atendimento no Brasil Entendi E tem Você quer agradecer alguém? Tem muita gente envolvida Além de vocês Muita gente que colabora Tinha um ônibus Da Translitoral Não é isso? Exatamente Nós temos vários parceiros A Translitoral Que sempre nos apoia A Líder Emergência Que é a empresa Que nos cede As ambulâncias É a nossa parceira Na realização do curso A Guarda Portuária Da CODESP O pessoal da Brigada de Incêndio O próprio Colégio Adélio O Putz Grilo Que está aqui hoje com a gente Nos prestigiando Com a presença de vocês E todos os alunos envolvidos Eu queria até aproveitar As turmas estão abertas Os cursos acontecem Em turmas de sábado E turmas de dia de semana Quem quiser fazer a matrícula No curso Ou ter mais informações É só ligar no Colégio Adélio No 3348 4200 Ou pelo próprio site www.colegioadelia.com.br Vai ter mais informações Tem um e-mail Pode falar diretamente com a gente Estamos também no Facebook No Eze Treinamentos Encontra no Facebook Vê as fotos dos simulados Outros cursos Trabalho muito legal E muito importante Que a proposta é educativa Falou tudo Já explicou tudo Obrigado Feliz aniversário Aniversário do Putz Grilo E do Marcelo Hoje 29 de setembro Muito obrigado Prazer estar aqui com vocês Gostaria muito de agradecer Mais uma vez a força E tamo junto E tamo junto aí Pra que vocês precisar Vocês podem contar com a gente Beleza Se quiser ir num brinquedo lá Fica à vontade Com certeza Então vamos lá É nesse clima Com o meu garotinho aqui Dançando 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 Vamos lá O programa Putz Grilo Vai pro intervalo E olha só Lembrando que depois do intervalo É intervalo Não é intervalo Tá bom? É Depois do intervalo Você vai conferir A grande festa Que rolou Na Privat A balada da Privat Onde a MN House Quebrou o pé japonês No próximo bloco É só loucura Veja o que tá legal Putz Grilo Intervalo A gente volta já já Putz Grilo Volta já